Veja, nesta edição, Belém concentra grande número de pessoas com câncer de estômago. Procurador Alain Mansur e Dom Erwin Krautler falam sobre Belo Monte. Professores preparam estudantes para vestibular com aulas de história. Acontece em Belém Congresso Brasileiro de Contabilidade. Diz que SEM dará mais agilidade para denúncias de violências contra crianças e adolescentes. Comissão de Justiça e Paz organiza seminário contra a corrupção eleitoral e a exposição mostra esculturas com personagens do folclore brasileiro. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 28 de agosto, já está no ar. Belém é a capital brasileira que concentra a maior quantidade de pessoas com câncer de estômago em todo o Brasil. São 23 casos para cada 100 mil homens e 14 casos para cada 100 mil mulheres. A alimentação do paraense é um dos motivos para a doença ser tão comum. O Pará é campeão no índice de câncer gástrico e o que mais preocupa, ressalta a especialista, é que o fato é histórico. Há vários anos no estado do Pará nós temos o câncer de estômago como a principal causa de mortalidade dentro do estado. E nós reconhecemos que vários fatores contribuem para o aparecimento do câncer no estômago, que são fatores genéticos, fatores também ambientais e alimentares, principalmente alimentos em salmoura, salgados. Por ano, são cerca de 400 novos casos. De 2006 a 2012, foram 2.740 ocorrências. No primeiro semestre deste ano, já foram 241 casos. A doença é mais comum no sexo masculino. São 23 casos a cada 100 mil homens. E neles a mortalidade também é maior. Isto porque o homem procura poucos serviços de saúde e o diagnóstico acaba sendo tardio. No sexo feminino, a ocorrência é menor. São 14 casos a cada 100 mil mulheres. Mesmo assim, Gabriela veio se prevenir, ainda mais porque possui um histórico da doença na família. Tem pessoas que sentem sintomas de enjoo, de dor e não procuram médico. Então isso eu resolvi procurar. Os sintomas geralmente surgem tardiamente, mas a doença é facilmente detectada no exame de endoscopia. Para a prevenção, o exame deve ser realizado a cada 12 meses. Moradores do bairro da Cabanagem, Belém, bloquearam nesta manhã um trecho da rodovia Augusto Montenegro por mais de três horas. Os manifestantes só liberaram a via após a intervenção da Polícia Militar. Eles cobram da Prefeitura de Belém serviços de saneamento básico, drenagem e pavimentação. Segundo os manifestantes, a Prefeitura não está cumprindo com o acordo firmado no início de agosto. No acordo foi estipulado o prazo de uma semana para uma resposta das demandas apresentadas. Novos protestos podem ser realizados até que haja uma solução definitiva. No último dia 23 de agosto, as obras da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte foram paralisadas por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O repórter Ivaldo Souza conversou com o procurador da República, Alain Mansur, e tem mais informações. Marcos, esse assunto da construção da usina de Belo Monte é polêmico e já foi parar, inclusive, no Congresso Nacional. Sobre esse assunto, eu converso com o procurador de Justiça, Alain Mansur. Como é que o Ministério Público avalia essa questão da construção da usina em Belo Monte e, ao mesmo tempo, as questões ambientais? Bom, a gente verifica que existe, na verdade, quase que um atropelo em alguns pontos, porque algumas questões como essa, na oitiva dos povos indígenas, já deveria ter sido feita há muito tempo. Quer dizer, há muito tempo que o MPF também vem insistindo, demonstrando que existe esse problema, e a União ignora essa questão e acabou atropelando algumas questões e levando a obra adiante. Em relação ao meio ambiente também, já foi demonstrado pelo Ministério Federal, em várias oportunidades, de que existe um descumprimento reiterado das condicionantes. Quer dizer, existe dinheiro para fazer a obra, só que não existe dinheiro para fazer os condicionantes ambientais e sociais. Quer dizer, a obra vai sendo tocada, só que a população paga o preço da obra. Quer dizer, fica sem condições, sem acesso à saúde, meio ambiente prejudicado, por conta de que dinheiro para fazer a obra tem, mas para condicionantes ambientais e sociais acaba sendo dinheiro minguado. Quer dizer, por isso que é importante que o MPF questiona também a aplicação correta de condicionantes. O que são os condicionantes? São medidas que possam mitigar, que possam diminuir o impacto ambiental e também o impacto social. Por exemplo, levar mais segurança pública, levar mais educação, levar mais saúde, porque são milhares de pessoas que vão para aquela área dependendo do Estado. Quer dizer, antes da população, que era de 90 a 100 mil habitantes em Altamira, hoje está perto de 150 mil habitantes. Quer dizer, e essas pessoas precisam ter mais saúde, mais educação, vão demandar muito mais estrutura estatal, como segurança pública também. Então, essas medidas condicionantes obrigam a União e a empresa Norte Energia a bancar essas atividades de educação, segurança pública e atividades ambientais. E isso o MPF já comprovou que não estão sendo feitas da forma correta. Procurador, muito obrigado pelas suas informações. A gente continua falando sobre a usina de Belo Monte, dessa vez com a repórter Carolina Guimarães, que vai conversar com o bispo da Prelasia de Xingu. Carolina, é com você. Dom Erwin, como é que estão as obras na usina de Belo Monte? Estão bem adiantadas as obras. Inclusive, eles trabalham dia e noite, eu nunca vi coisa igual. Nunca vi tanta máquina trabalhando. De fato, já tem as barragens provisórias, em parte, feitas, que depois dão lugar, depois a barragem propriamente dita. Dom Erwin, de que maneira essas obras têm afetado a Altamira? A Altamira, como já disse, está no caos, porque as condicionantes que eram previstas para o início das obras, ou para poder dar a licença para as obras, para a instalação do canteiro de obras, não foram cumpridas. Então, em termos de saneamento básico, de saúde, educação, segurança, transporte, habitação, praticamente nada foi feito em Altamira. Agora, Dom Erwin, para que um grande projeto como esse seja implantado, ele precisa seguir algumas condicionantes. Essas condicionantes estão sendo respeitadas? Não, infelizmente não, porque havia, na parte do Ibama, havia 40 condicionantes a ser cumpridas. A FUNAI colocou outras 20 e tantas. E eu digo hoje que nenhuma delas, de fato, foi cumpridas, porque umas foram iniciadas, ou outras estão em curso, mas cumpridas as condicionantes mais importantes, que seria saneamento básico das cidades diretamente atingidas, não foram cumpridas. Agora, Dom Erwin, como o senhor disse, o senhor nunca viu tanta gente trabalhando durante tanto tempo, dia e noite. Já foram suspensas algumas vezes? E essa pressa, talvez, de que a obra seja concluída, não é um motivo para, um medo, talvez, de que o Ministério Público consiga, de uma vez, parar a usina hidrelétrica de Belo Monte? Exatamente isso, querida. Porque o governo trabalha com a tática, com a estratégia do fato consumado. A gente não escuta nada em ninguém, o rolo do compressor está passando por cima desse povo e dessa região, e então, uma vez feito, o que se pode fazer? Está feito, não adianta chorar o leite derramado. Eu só sei que, do jeito como está, não pode continuar. Não pode continuar, é uma afronta, uma agressão ao povo paraense, ao povo do Xingu, ao povo de Altamira e de Vitória do Xingu. Obrigada, Dom Erwin, por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Mas as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, paralisadas desde o último dia 23, serão retomadas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Brito, aceitou, na noite de ontem, eliminar em favor da Advocacia Geral da União, que pedia a retomada da obra. Agora o assunto é educação. Estudantes que se preparam para o vestibular deste ano têm mais uma oportunidade para aprender melhor e de uma forma bem diferente. Dois professores em Belém ministram História do Brasil com recursos audiovisuais. As aulas são gratuitas. A repórter Larissa Cristina tem os detalhes. Marcos, as aulas abordarão o tema que vai desde a fundação de Belém até a intervenção de Magalhães Barata na primeira metade do século XX. As aulas são direcionadas aos vestibulandos e ministram a história de uma forma bem diferente, com recursos audiovisuais. Dois professores de Belém utilizam músicas e vários vídeos para que os alunos assemelhem melhor os conhecimentos. Este projeto acontece toda quarta e quinta-feira no Auditório do Centur, a partir das 14 horas. A entrada é franca e aberta a todo o público vestibulando de Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Após três meses de engreve e em todo o país, os servidores públicos federais começam a retomar, e aliás, retornar ao trabalho. Ontem, o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz fechou acordo com o governo federal para um reajuste entre 12% e 18% entre três parcelas para os cerca de 6 mil servidores. Eles foram a terceira categoria a entrar em acordo com o governo depois de professores e servidores técnico-administrativos das universidades federais. Os servidores federais lotados no Distrito Federal também aceitaram a oferta do governo. E hoje, acaba o prazo que o governo deu aos grevistas para aceitar o acordo que garante reajuste de 15,8% em três anos, a partir de 2013. Acontece no Hangar, Centro de Convenções de Belém, até quarta-feira, o 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade. O evento reúne mais de 6 mil participantes. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, o evento reúne pesquisadores e escritores importantes, bem como grandes personalidades de ciências contábeis. Na oportunidade, são promovidas discussões acerca da evolução da ciência contábil, bem como a troca de experiências entre os diferentes profissionais. São mais de 6 mil profissionais reunidos aqui no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia em Belém. É a primeira vez que o Congresso Nacional de Contabilidade acontece aqui no Pará, com o objetivo importante de discutir a contabilidade para o desenvolvimento sustentável. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Escalpelamento. A data foi criada em 2010, mas desde 2005 a Defensoria Pública da União já atua na prevenção e na assistência às vítimas, que em sua maioria são de regiões ribeirinhas do Pará e do Amapá. A fim de lembrar a data, a Secretaria de Saúde Pública do Pará realiza hoje e amanhã um seminário em Belém sobre o combate ao escalpelamento no Estado. Nos últimos anos, a Defensoria Pública, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e os governos locais, organiza mutirões de cirurgias reparadoras. Cerca de 80% das vítimas cadastradas até 2010 já foram operadas nestas ações. O último mutirão foi feito entre 17 e 19 de agosto no Amapá. E atendeu 56 pessoas. A Defensoria Pública também ajuda as vítimas a buscarem os seus direitos. O mercado de trabalho para poucos. É assim que as pessoas com deficiência encaram a realidade quando saem em busca de trabalho no Pará. Para dar apoio a essas pessoas, foi criada a Associação Paraense de Pessoas com Deficiência. Cristiane de Cássia tem 18 anos e ensino médio completo e está há meses em busca de um trabalho. Mas a dificuldade na fala e audição tem comprometido a entrada dela no mercado de trabalho. O PR Mercados Grandes, eu já fui, mas eles não estão aceitando por discriminação. Pela minha fala e também já pela minha audição. Eles já não aceitam mesmo, já dão desculpas. Aí depois só enrolam mesmo a gente. Uma experiência dura também vivida por Luiz Augusto Simão, que aos 28 anos possui um currículo invejável. Certificado de várias palestras, seminários, curso completo de teologia e agora está concluindo os estudos de assistente social. Já visitou várias empresas, mas o resultado... Geralmente quando eu vou nas empresas, recebem o currículo, mas quando eu faço a entrevista, infelizmente quando eu conto com esse benefício do governo, eles não querem me contratar porque já acham que eu perdi meu benefício. Eles falam que vai me ter chamado, mas infelizmente acontece que eles não ligam, não dão satisfação. A gente dá várias viagens nas empresas, leva laudo, leva os documentos, mas por fim, eles não dão retorno algum. A rejeição de pessoas portadoras de deficiência é visível em empresas que não contratam por receio de habilidades e produtividade dos possíveis futuros funcionários. A questão da qualificação profissional. Nós temos um quantitativo significativo da sociedade que possui algum tipo de deficiência, mas só que desse quantitativo, um percentual muito pequeno, muito pequeno, chegaram a concluir uma faculdade. Em muitos casos, empresas de vários ramos já comprovaram a eficácia na produção de pessoas com deficiência física, ao contrário das tidas normais. Para contratar, existem algumas normas. O Ministério Público do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, tem intensificado essas ações junto às empresas, no sentido de que façam cumprir os percentuais estabelecidos em lei. Na Associação Parência de Pessoas com Deficiência, existem cerca de 23 mil cadastradas em todo o Estado. O IPPD é uma associação de luta pelos direitos da pessoa portadora de deficiência ou pessoas com necessidades especiais. O maior objetivo nosso é lutar pela garantia e o cumprimento desses direitos, seja daquilo que já está previsto em lei e seja na melhoria daquilo que já há. E você acompanha ainda nesta edição, Disque 100 dará mais agilidade para denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Comissão de Justiça e Pais organiza seminário contra a corrupção eleitoral e a exposição mostra esculturas com personagens do folclore brasileiro. As denúncias feitas através do número Disque 100 sobre violência contra crianças e adolescentes irão ganhar mais agilidade. Quem tem os detalhes é o repórter Ivaldo Souza. Exatamente, Marcos. Um convênio assinado entre a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e as unidades do Ministério Público do Brasil vai permitir que as denúncias feitas pelo Serviço Público Federal sejam repassadas de imediato a todas as unidades do Ministério Público do país por meio de um sistema comum de computador. O convênio faz parte da criação da rede Protege Disque Direitos Humanos, Disque 100. A Ouvidoria Nacional informou também que 80% das ligações são de denúncias à violência contra crianças e adolescentes. O Disque 100 vai receber também denúncias contra violência de idosos, deficientes físicos, tortura e violência policial. O serviço é gratuito, 24 horas, todos os dias. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. A partir de hoje estão abertas as inscrições para a Jornada Mundial da Juventude que acontecerá de 23 a 28 de julho de 2013 no Rio de Janeiro. A coletiva de lançamento das inscrições acontece amanhã na sede do Comitê Organizador Local da JMJ no Rio de Janeiro. Todos os jovens e adultos que desejarem participar da Jornada Mundial devem fazer sua inscrição no site oficial do evento, www.rio2013.com. A inscrição é uma pré-reserva para o encontro e a pessoa poderá optar em seu pacote por alojamento, alimentação, seguro, kit. A confirmação da inscrição será o pagamento. As informações necessárias para efetuar o cadastro corretamente podem ser encontradas no Manual de Inscrições do Peregrino. Há pouco mais de um mês para as eleições municipais, a Comissão Justicipais no bairro da Serra Firme organizou um seminário para os moradores na capital paraense. As queixas contra a corrupção eleitoral são frequentes no bairro. A intenção do encontro foi conscientizar a população. A comunidade ficou atenta às explicações. O seminário é organizado pela Comissão de Justiça e Paz. O seminário foi político e o objetivo é orientar os cristãos no processo eleitoral, compra e compra de votos e também tornar um ambiente político mais ético. Os moradores da Terra Firme receberam orientações sobre a legislação eleitoral. O que me trouxe até aqui foi a vontade de crescer conscientemente, politicamente e também de atualizar os conhecimentos na questão do processo eleitoral, porque hoje em dia a gente já tem registro de novas leis também que vieram favorecer o nosso entendimento e aí é uma maneira que a gente tem de estar esclarecendo, tirando dúvidas. Os casos de corrupção eleitoral são frequentes na comunidade. A compra de votos ainda precisa ser disseminada, precisa ser exterminada, digamos, desse processo. Ainda acontecem muitas situações, troca de favores, mas houve legislação como a Lei da Ficha Limpa e a Lei 9840 que avançou muito e graças a Deus esses instrumentos nós utilizamos para combater esse mal. A esperança deste jovem é que seu voto ajude a mudar a realidade. E eu me interessei um pouco pela política porque não existe nenhum jovem que venha assistir palestras, só vejo mais gente adulta. E para a melhoria do bairro que está muito, eu queria que melhorasse mais no policiamento e na questão de algumas ruas que estão muito esburacadas. A Câmara dos Deputados encerra hoje as inscrições do concurso público para 138 vagas de analista legislativo e técnico legislativo. São 133 vagas de nível superior e 5 de nível médio técnico. As inscrições podem ser feitas pelo endereço www.cesp.unb.br barra concursos. As provas objetivas e discursivas e a prova prática de análise textual serão realizadas no dia 30 de setembro. E a prova prática de acompanhamento taquigráfico para o nível médio está prevista para 18 de novembro. Os locais e horário de realização das provas estão disponíveis para consulta na internet a partir de 24 de setembro. Praticar exercícios faz parte da vida de quem quer manter hábitos saudáveis. Mas para se exercitar é preciso antes preparar o corpo. Conheça nesta reportagem a importância dos alongamentos. Para aquecer os músculos antes dos exercícios e relaxá-los após atividades físicas intensas. Os alongamentos são indispensáveis. O alongamento é uma modalidade de atividade física onde as pessoas trabalham não só o relaxamento mas o alongamento dos músculos e a flexibilidade articular. Além desses benefícios, praticar alongamentos também dá equilíbrio ao corpo e é indicado principalmente a idosos. A falta do alongamento, o sedentarismo, leva ao encurtamento muscular. Você já observa pessoas com postura inadequada devido a excesso de trabalho na frente do computador ou crianças que ficam muito tempo no videogame acabam ficando com lesões na coluna. E o alongamento nessa fase da adolescência e mesmo na terceira idade ele é super importante para trazer a postura de volta, reeducar a postura, né? e ter uma independência muscular maior, principalmente dos idosos. Alongamentos são exercícios simples que podem ser feitos em casa. Ao final da aula, o aluno deve alongar principalmente os músculos trabalhados durante a atividade, né? A nossa aluna trabalhou peitoral e quadríceps hoje na musculação. Então a gente vai orientar esses exercícios agora. Primeiro peitoral. Inspira, solta o arco. Inspirou, soltou. Em casa, dependendo da necessidade da pessoa ela pode fazer os alongamentos direcionados posturais para a melhoria da postura. São fáceis de fazer, sem danos, sem lesões a articulações. Uma exposição promovida pelo Sesc Doc em Belém até o próximo dia 31 de agosto mostra esculturas com personagens do folclore brasileiro. O Passeio pela Floresta Amazônica tem nome. Exposição, uma abordagem especial da mitologia amazônica em homenagem à data folclórica comemorado no último dia 22. No salão de exposição do Sesc Doca, oito personagens do folclore brasileiro regional. O Boto mergulha no rio e sai transformado em homem para namorar as mulheres ribeirinhas. A Índia, que virou Vitória Regia, embeleza rios e lagos da Amazônia. Todo o cenário tem um objetivo. Valorizar a nossa cultura popular hoje tão distante principalmente das crianças. Tem vindo muitas escolas que é para reconhecerem as lendas e mitos da Amazônia e aqui na exposição só estão os mitos da Amazônia mesmo. Por exemplo, o Sassi não se encontra aqui porque ele é do sul. A cobra grande, lembrada por milhares de ribeirinhos na hora de contar histórias aos filhos, causa medo e espanto pelo tamanho e força. Tem uma pinguari e uma tinta pereira, elementares da natureza, que protegem as florestas contra os caçadores de animais. mitos e histórias que atraem por dia cerca de 56 alunos do ensino médio de escolas diferentes do Estado. Todos os personagens foram confeccionados pelo artista plástico Alexandre Costa, que trabalha na área há mais de 18 anos. Eu utilizo vários tipos de material, como nós temos escultura no isopor, nós temos trabalhos feitos também na esponja, e os revestimentos que nós temos da cobra grande, não deixa de ser um tecido mesmo de laiga que estica, parece de cobra mesmo. O sisal, a cola quente, cola de sapateiro, tecido tingido. Tem outros revestimentos que a gente trabalha com a curupíria e a Vitória Regia, que é a serragem, revestimento de serragem, e a farinha de mandioca, que eu faço um coloramento para dar beleza, para dar uma escultura diferenciada. Depois nós colocamos os óleos delas, que são feitos de resina cristal, e trabalhamos essa questão do rústico mesmo, para ficar baseados em cima daquela história que nós pesquisamos. A exposição, uma abordagem especial da mitologia amazônica, acontece sempre a partir das quatro da tarde até às oito da noite. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho